Nesta aula iremos então ver o estudo radiológico do tórax, abordar os principais diagnósticos diferenciais do nódulo cavitado, verificar qual o endereço de ataque no estadiamento das neoplasias pulmonares, falar um pouco sobre os nódulos pulmonares múltiplos, portanto uma situação totalmente diferente daquela que já vimos relacionada com o nódulo pulmonar solitário, para depois nos ocuparmos um pouco do espaço pleural e do diafragma, da sombra cardíaca e finalmente fazer uma revisão da avaliação do mediastino e das principais massas tumorais deste compartimento anatómico. Começando assim com as lesões cavitadas, que constituem um problema radiológico particular, dado que existem várias possibilidades etiológicas. A melhor forma de abordar de facto a semiologia das lesões cavitadas será através da avaliação da espessura da parede parietal, onde poderão ser imediatamente divididas em dois grandes grupos, aquelas que têm uma parede claramente espécie e irregular, nomeadamente paredes com uma espessura mensurável igual ou superior a 3 milímetros e aquelas que têm, pelo contrário, uma parede extremamente fina e irregular, como que traçada a lápis, como já tivemos também a oportunidade de estudar e que correspondem nestes casos normalmente a pequenas bolhas ou eventualmente a pneumatocélidos no contexto infeccioso. As que têm a parede espessa e são essas as que nos preocupam essencialmente, já que tanto se poderá tratar de uma causa infecciosa como de uma causa neoplásica. Como é óbvio, o contexto clínico aqui é fundamental. Dentro das causas infecciosas que podem cursar com lesões cavitadas, gostaria de destacar a tuberculose e os abscessos pulmonares. Obviamente que as bronquiectasias também poderão, se suficientemente grandes, simular ou mostrar-se ou apresentar-se do ponto de vista radiológico como uma imagem cavitada de paredespeça. Por último, e o mais importante, é que de facto as neoplasias pulmonares, em alguns casos, vão mostrar necrose interna, comunicação posterior com o brônquio e, portanto, é possível observar imagens de cavitações. Aqui temos um exemplo neste conjunto de radiografias, pós-tronterias do tórax, à esquerda de uma lesão cavitada, do ápice pulmonar direito, onde observamos uma parede relativamente espessa e, de facto, no seu interior, imagens hipertransparentes, desprovidas de retículo. Portanto, isto é que, de facto, caracteriza a lesão cavitada. Também podemos constatar que esta zona pulmonar, portanto, do vértice pulmonar direito, é de facto mal estudada na radiografia convencional, o que se deve à sobreposição do esqueleto oráceo, como já sabemos, podendo existir, se necessário, algumas incidências particulares, nomeadamente a incidência lordótica, que permite uma melhor avaliação radiológica convencional desta zona. No exemplo da direita, temos uma lesão cavitada também, veja-se que é uma parede que tem uma parede espessa, está situada no vértice pulmonar esquerdo e, aqui, podemos mesmo objetivar o que parece corresponder a um pequeno nível hidroéreo interno. Em ambos os casos, tratava-se de lesões cavitadas associadas a uma tuberculose pulmonar. Pelo contrário, nestes dois exemplos agora, não era uma tuberculose, mas sim tumores cavitados, tumores epidermoides, onde podemos verificar, no exemplo da esquerda, uma volumosa opacidade nodular, com uma zona central hipertransparente e, portanto, cá está a medição da espessura da parede como um dos pontos fundamentais na semiologia deste tipo de lesões. A do lado direito, no exemplo do lado direito, uma lesão do mesmo tipo, também cavitada, de parede relativamente espessa, mas eu gostaria de chamar a atenção para o aspecto muito semelhante que possui, com o exemplo que foi mostrado no diapositivo anterior e onde, de facto, o diagnóstico diferencial entre lesão cavitada neoplásica versus lesão cavitada infecciosa, nomeadamente específica, se torna muito difícil apenas com base na análise das radiografias. Portanto, há que lançar mão de outras técnicas de eventual punção biópsia dirigida da parede para poder, efetivamente, fazer melhor esse diagnóstico. Portanto, em geral, sinais radiológicos que são favoráveis à hipótese de tumores cavitados constituem a parede irregular, as zonas sólidas dentro da própria lesão ou a parede espessa, normalmente superior a 2 mm, portanto, como foi dito, por volta dos 3 mm de diâmetro no mínimo. Nestas imagens, podemos, de facto, observar a vantagem que a avaliação semiológica de ataque fornece em relação à radiologia convencional. Portanto, de uma maneira genérica, poderemos dizer que as lesões cavitadas, hoje em dia, devem ser estudadas complementarmente por tomografia computarizada. No exemplo da esquerda, verificamos, então, o que é uma grande lesão cavitada. Podemos reparar que o parínquima pulmonar que rodeia a lesão está relativamente preservado, sem alterações, e, no caso concreto, a seta aponta para a ponta da agulha de biópsia. Portanto, está-se a fazer, neste momento, uma punção biópsia dirigida da parede desta formação cavitada, que se veio a revelar corresponder, de facto, a um tumor epidermoide cavitado. À direita, temos o exemplo de uma cavitação tuberculosa. O aspecto em si da lesão cavitária é muito semelhante, como já referi. Veja-se que, de facto, há também a parede espessa, a fractuosa, irregular, mas há um dado adicional que não está presente no exemplo da esquerda, é que existem lesões satélites perilesionais com áreas de densificação de tipo exudativo, ou seja, tem, de facto, um contexto que é muito mais favorável à hipótese da lesão cavitada tuberculosa do que o exemplo precedente, onde se tratava de uma neoplasia. Portanto, há toda uma conjunção de sinais semiológicos que é preciso lasar mão e, obviamente, os casos duvidosos deverão ser sempre sujeitos a confirmação, nomeadamente, através da punção biópsia da parede da própria lesão cavitada, o que é perfeitamente execuível, como se vê neste exemplo. Nessas outras imagens, vemos outros casos de lesões cavitadas que terão, obviamente, que ser também elas incluídas e nunca descontextualizadas do que são os elementos de índole clínica e laboratorial. Por exemplo, no caso da esquerda, onde temos esta radiografia do tórax com uma grande lesão cavitada com o nível hidroaéreo, se soubermos que se trata de um paciente de baixo trato social, com, de facto, alcoólico, com esta localização desta lesão cavitada, que tem uma história de fome e que é um doente febril, fácil é fazer, com certeza, o diagnóstico de um abscesso pulmonar comunicante com a árvore respiratória e, portanto, a partir desse momento, se comporta como uma lesão de tipo cavitário com um nível hidroaéreo interno. Nos dois exemplos da direita, em cima, vemos, então, as imagens correspondentes às bronquiectasias, que, enfim, se também podem mostrar como lesões de tipo arredondado, com parede relativamente espessa, mas a multiplicidade e a história de infecções respiratórias crónicas recidivantes associadas à bronquite crónica e à produção e à tosse produtiva, de facto, são, de facto, muito favoráveis à hipótese de bronquiectasias. Por último, embaixo, também à direita, podemos estabelecer apenas a diferença do que atrás nós enunciamos em relação à espessura parietal, onde podemos, de facto, verificar a espessura traçada a lápis na lesão que se encontra na base pulmonar esquerda e que corresponde a uma bolha enfisematosa, num contexto de enfisema pulmonar generalizado. Neste diapositivo podemos observar, melhor identificado até na radiografia de perfil do que na radiografia apóstola anterior, outra imagem areolar, hipertransparente, de parede agora muito fina, como que traçada a lápis, se soubermos que este doente que teve, de facto, uma pneumonia pneumocócica, de facto, não será difícil colocarmos a hipótese diagnóstica de uma bolha enfisematosa transitória, o que é conhecido por pneumatocelo e que é potencialmente reversível.